As obras do programa Mais Asfalto tem previsão de início imediato aqui na cidade operária. São 43 quilômetros de ruas e avenidas que devem ser asfaltadas. Estão previstos também serviços de drenagem por todo o bairro. O programa é o resultado de uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Está previsto também o asfaltamento de 125 quilômetros de pelo menos 8 bairros considerados os mais populosos de São Luís. Para isso, houve um investimento de cerca de 20 milhões de reais. Heli Coelho, para o Guaranius.